Ei, meu Deus, ei, ei, me fazem isso! Agradeço a vossa capacidade de síntese. Gama, uma das situações que ficou ressaltada é o fato de não ter havido a conferência de imprensa entre os presidentes, habitualmente, depois de uma reunião tida como importante, o normal é os presidentes americanos e o seu convidado irem para o Jardim e poderem responder às perguntas dos jornalistas, segundo, bom, especulações, de que o presidente Biden e o presidente João Lourenço terão fugido a perguntas incômodas dos jornalistas da imprensa americana, fundamentalmente, que têm a ver com a questão dos direitos humanos, a detenção, a prisão, por exemplo, de ativistas por supostamente ultrajarem a imagem do presidente da República, a questão de estarem a ser detidos apenas ex-ministros do governo de José Eduardo dos Santos e de outros. Qual é a sua leitura, Gama? Por que não houve conferência de imprensa entre os presidentes americanos e o presidente João Lourenço? Bom, bom dia a todos. O que estava previsto é, o presidente, ao sair da reunião, não iria fazer nenhum pronunciamento. Ele já estava, vimos nas imagens, ele já estava no carro, o embaixador nos Estados Unidos pede para sair, para assinar os jornalistas, apenas para assinar, e havia ali uma jornalista que o apoio citou, estava a fazer confusão, e o embaixador pede para não colocar questões, porque o presidente tinha ali dois compromissos no hotel e na qual iria receber algumas pessoas. E não estava programado fazerem uma conferência de imprensa, visto que há uma prática nos Estados Unidos que, em alguns casos, os líderes vão para o jardim, chamado Jardim das Rosas, fazem ali uma conferência de imprensa e estão os dois presentes. Nesse caso não estava programado, mas os Estados Unidos produziram o informe, logo a seguir, com cerca de seis pontos, na qual eles incluem até, fazem um resumo daquilo que foram as relações diplomáticas entre os dois países nos últimos 30 anos, e citam ali questões sobre a democracia, o papel, o programa que eles têm com a Angola, e nós notamos que, embora eles trazem isso ali no documento, mas tiveram todo o cuidado de não perturbar o presidente João Lourenço com questões de democracia, direitos humanos, mas se nós olharmos no documento que foi produzido, até falam da necessidade de haver uma justiça independente em Angola, o que quer dizer que eles reconhecem que estavam diante de um parceiro que lidera um país com uma justiça cheia de debilidade. E é interessante, e aconselharia todo mundo a ler este documento, mostra até que os Estados Unidos são organizados, as duas partes reuniram-se, e só uma parte é que produziu um relatório a dar o seu ponto de vista. Agora, o que eu acho que aconteceu aí é que os Estados Unidos, pronto, o João Lourenço subiu ao poder em 2017, o Biden subiu em 2021, e os dois têm compromissos com seus povos e promessas eleitorais. O presidente Biden, durante a sua campanha, prometeu fortalecer a sua presença ainda em África para contrapor à China, e uma das receitas seria a construção de corredores econômicos aqui na nossa região de África. Tem o corredor do leste, que liga Moçambique, a Tanzânia, mais outros países, e tem o corredor do norte, que liga o Quênia, a Uganda, mais outros, e, por fim, tem o corredor de Lubito, que vai ligar a Angola, a RDC e a Zâmbia, e também a Tanzânia, e eles têm um propósito para esses corredores, esses corredores econômicos. No caso de Angola, é que os Estados Unidos exploram minerais no Congo, o cobalt, o ouro e tantos outros, e precisam de um mecanismo de transporte que lhes seja mais barato, com menos custos. E a transportação, para este caso, é este corredor do Lubito, que é a linha férrea, na qual eles vão explorar por um período de 30 anos, e eles vão explorar numa zona do Congo, que está aqui abaixo do sul, e é mais prático usar a via de Angola, vai por comboio, depois vai ser escoado por, ou melhor, vai ser depois de usado, transportado por barco para os Estados Unidos. É a via mais econômica, porque passa a falar de um mineral que é quase que tóxico e não pode ser usado com muita regularidade por avião. Então, eles têm essa via. Agora, o que é que nós ganhamos com isso? O Congo vai ganhar porque vai vender os seus minerais. Os Estados Unidos são os maiores compradores do cobalt, e vai ganhar porque está a explorar e vai conseguir escoar o seu produto. E Angola, no meio destes três países, penso que é que menos vai ganhar, porque vai ganhar aí com os fretes dos transportes. Para nós, eu acho que Angola ganharia mais se os Estados Unidos estivessem a usar esta linha para explorar os nossos minerais também, ou seja, explorar ou não, mas comprar os nossos minerais. Agora... Não pode adivir aí de mais emprego, Gama? Como? Não pode adivir aí de mais emprego? Bem, mais emprego, mas isto é uma estratégia do ponto de vista mais do interesse do americano do que para nós. Essa ideia do corredor do Porto de Lobito já existe desde a era colonial, depois com o presidente Gésio, depois testavam os chineses, surge João Lourenço, dá corrida aos chineses, põe os americanos. Isso é uma estratégia, no fundo, que coloca o presidente João Lourenço submisso aos interesses dos americanos. Ele está a materializar, no fundo, é uma promessa eleitoral do presidente Biden. E ele saiu, como graças a isso, o presidente saiu. Deram-lhe a notícia que iria ser recebido na sexta-feira pelo embaixador, ele tinha uma agenda para ir para o Dubai, ele rompe tudo, vai só ter com o Biden para tratarem desses assuntos que é mais do interesse, aliás, em termos econômicos, dos Estados Unidos. No ponto de vista do presidente João Lourenço, há o interesse de marketing, visto que esta audiência traz uma certa reputação, prestígio, tendo em conta que ele está numa situação de impopularidade, e isto, de certa forma, vai ajudar. Basta vermos o batalhão de jornalistas que levou, e a TPA praticamente ficou toda ela monopolizada durante esses dias, só a falar dos ganhos que o presidente iria ter. Parecia ser mais uma agenda pessoal do presidente João Lourenço, e não necessariamente do país, porque do país, a questão principal que nos interessa é a implementação do Estado de Direito Democrático, que deveriam debater com os Estados Unidos, que é um país também que partilha esses valores, e veja que os Estados Unidos não discutiram isto com o presidente Lourenço, apenas abordaram com ele três pontos, que é a questão regional, porque os Estados Unidos precisam do presidente João Lourenço nesta mediação que há entre o conflito entre o Congo, Ruanda e o M23, precisam dele, por quê? Porque essa região, estando em paz, também os Estados Unidos têm paz e estabilidade para a produção dos minerais que eles estão a extrair do Congo. Como eles não podem vir para aqui para mediar ou trazer forças, então tem aí Angola. Angola disponibilizou cerca de um milhão de dólares para os trabalhos de estabilização, necessariamente a desmobilização do M23. Portanto, eu concordo com aquilo que o Graça disse, estamos diante de uma parceria numa fase inicial que é mais benéfica para os Estados Unidos em termos econômicos do que para Angola. Para Angola, tem o proveito do marketing pessoal de um homem e dos Estados Unidos vai trazer receitas. Bom, acorda cedo, ponha o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa quando chega à praça.